Salve, salve! Muito bom dia, muito bom dia, ilustríssimos, ilustríssimas! Como é que foi aí esse dia maravilhoso de folga, né? Alguns alunos me mandaram, professor, estou aí revisando, digo, olha que coisa boa! Deixa eu incomodar o senhor, nunca vão me incomodar, sempre estarei à disposição. Para você que não me conhece, meu nome é Laudo Natel e estamos aqui nesse dia ensolarado de muito conhecimento para mais duas aulinhas com muita informação, com muita prática, para você aqui no curso técnico Serviços Jurídicos. Vamos lá, aqueles abraços especiais rapidão e vamos conferir a tarefa que ficou para casa, tá? Vamos ver aí quem está com a gente, meu diretor. Dá uma olhadinha aí quem está conosco, né? Nós temos aí Lagoinha, Caldeirão Grande, Campinas, Capitão Gervásio, de Senhorico Verde, Esperantina, Hugo Napoleão, Iuma, Jerumênia, João Costa, quem mais? Joaquim Pires, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e São Lourenço. Também o pessoal que nos acompanha aqui pelo chat do YouTube. Estou vendo ali a Clara Vieira, muito bom dia, Clara. Maria José Fernandes do Carmo. Geana, muito bom dia, Geana Vitória, lá de Piripiri, não é? Lá de Piripiri, é isso? Geana Vitória, muito bem, São Gil, todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos trabalhar muitas informações e dicas de leitura para vocês que é importantíssimo para cada um de nós. Primeiro item que eu chamo a atenção é, na parte final, tem lá uma cartelinha que tem tarefa para casa, toda aula fica tarefa para casa, tá? Além de nós respondermos questões durante as aulas. Objeto do conhecimento de hoje, continuação de conceitos introdutórios sobre constituições, continuaremos aí, não é? Da parte 1, o objetivo, analisar os direitos e garantias fundamentais. Na aula passada, nós revivemos certos conceitos, rememoramos certos conceitos, certas definições, exemplos, tá? Nós tivemos que fazer uma busca frenética lá no módulo 1 e viemos degrau por degrau aqui no módulo 2, porque nós a todo momento vamos ver essas conceituações, essas garantias fundamentais, aonde estão, tá? Por que a CF tem uma importância muito grande, o que é uma Constituição Federal, quais as suas origens, as teorias e espécies. E aqui eu vou trazer muitas dicas para vocês, tentar facilitar ao máximo aí a vida, esse contato que vocês vão ter, perene. Quem está escolhendo trabalhar na área de serviços jurídicos, ele vai ter esse contato direto. Então, na aula passada, nós deixamos aqui uma questão que diz o seguinte, quais são as principais áreas do direito constitucional? Alguns alunos lembraram, professor, eu estudei isso lá na prova, eu estudei isso lá na prova, para introdução ao estudo do direito, módulo 1, exatamente. Perceberam como a disciplina, ela é importante? Pois bem, quais são as principais áreas do direito constitucional? Para quem colocou aí, direito administrativo, público, tributário e previdenciário, respondeu o correto? Dica de leitura, dica de leitura, você vai fazer uso da leitura do artigo 146 da CF. Artigo 146 da CF. Ela vai dizer para você algo muito importante, anote aí, questão de prova. Ela vai falar de um negocinho chamado de lei complementar, questão de prova. Ela vai falar sobre lei complementar. E ela vai dizer que lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. Olha, professor, eu vou colocar aqui a setinha. Lei complementar vai estabelecer critérios especiais de tributação. Com qual o objetivo, hein, professor? Prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da união por lei. E estabelecer normas de igual objetivo. Então, coloca aí lei complementar. E você vai, olha a outra dica, você vai observar qual é a diferença de lei complementar, complementar, para lei originária. Coloca no teu caderno. Lei complementar e lei, chamada de lei ordinária. Disse originária. Lei ordinária, tá? Lei ordinária. Certinho? Lembrando que a ordinária, ela não pode, não é, invadir esse espaço da complementar. Mas o inverso pode. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. O nome já sugere. Lei complementar, gente, é exigida em matérias específicas da Constituição. Tá? Ela é específica. Ela vai exigir um coro para aprovação de maioria absoluta ou qualificada. Isso vocês vão ver, essa lei complementar e o coro, lá no artigo 69 da CF. Já a lei ordinária, o nome diz, né? A lei ordinária é utilizada de modo residual, né? Nos casos em que não houver a expressa exigência de lei complementar. O coro também você encontra no artigo 47 de maioria simples ou relativa, tá bom? Professor, então, eu vou lembrando desses pequenos detalhes, porque o senhor vai colocando aí para nós dicas de prova. Então, ó, dicas de leitura. Coloca aí, ó, dicas, dicas de leitura. Obviamente, isso vai nos fazer entender algumas situações um pouquinho mais à frente. Então, para você que colocou aí, direito administrativo, público tributário e previdenciário, você acertou a tarefazinha aí para casa. Não esqueça de colocar esses asteriscos, que são dicas de leituras, que eu vou deixando, né? da própria Constituição Federal. Então, vai colocando aí, com certeza vai ser questãozinha de prova. Aí ele diz, é verdade, Constituição foi um movimento e Constitucionalismo é o conjunto de normas? Ora, só por esse pequeno, essa pequena parte introdutória, nós podemos dizer que isso aqui está o quê? Falso, tá? Porque você vai colocar, né? que vai fazer esse cruzado aqui, certinho? Ele fez a inversão. Então, o Constitucionalismo foi um movimento jurídico e filosófico que defendeu a necessidade de uma Constituição formal e escrita que limitasse o poder do soberano através de uma Constituição e garantia os direitos fundamentais. olha aí, novamente os direitos fundamentais, tá? Asterisca, os direitos fundamentais, tudo bem? Constituição, então, senhores, nada mais é do que o conjunto de normas jurídicas que possuem princípios e regras e possuem supremacia. A Constituição, nós vimos que ela pode ser formal ou material e nós vamos ficar relembrando isso. Por que o senhor colocou um asterisco ali, professor? Muito bem, coloquei para vocês observarem outra dica de leitura com relação ao artigo 1º da CF. O artigo 1º da CF, ele vai trazer algo assim bem interessante com relação a esses direitos aí que nós estamos falando, né? A fundamentalização disso. Ele vai dizer que a República Federativa do Brasil ela é formada por quê? Aí vai lá, ele dizendo no artigo 1º, né? Pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em estado democrático de direito. Quais são esses fundamentos, né? Que ele traz aí? Só se divaplu. Coloca aí esse mnemônico. Só se divaplu. Que é isso, professor? Olha a dica legal. Ele fala dos seus fundamentos. Olha só, os fundamentos. Coloca aí. Só se divaplu. Que ele diz democrático do direito e tem como fundamentos. Aí ele vai falando aí os seus incisos. Você vai ver soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Você vai observar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político. E ainda tem um parágrafo único. Ele vai dizer que todo o poder emana do povo. que o exerce por quem? Através dos nossos representantes. Como? Eleitos. Ou diretamente nos termos da Constituição. Bacana? Olha aí outra dica de leitura. Muito interessante. É sempre bom nós termos essas dicas. Olha aqui um pneumônico para você verificar quem são esses fundamentos. Coloca aí quem são esses fundamentos. Só se divaplu. Questãozinha de prova. Então, para quem está aí na sala de aula me acompanhando, com certeza, depois você que vai assistir a aula, rever a aula, já vai colocando lá no caderno dica de prova, slide tal, o professor falou o artigo tal, e ele falou sobre os fundamentos. Por quê? Porque nossas provas, quando chegarem, vocês já vão estar completamente treinados. E aí vão relembrando esses principais tópicos. Bom, dentro dessa continuidade, nós vimos o direito constitucional, origem, conceito, natureza, objeto e classificação, assim como as fontes. Ele diz, nós terminamos de ver que o direito, ele é uno, ele é indivisível. É uma grande, é um grande sistema de ordenação normativa de condutas, conveniência acadêmica de subdivisões em unidades estruturais e dogmáticas. relações jurídicas peculiares. O JAS, que é o JAS, o José Afonso da Silva, falei para vocês, nós estaríamos utilizando algumas obras, e uma das principais é do ilustríssimo douto, professor de direito, José Afonso da Silva, ele fala que o direito público fundamental, fundamental, as normas constitucionais fixarão os princípios básicos dos demais ramos do direito público e do direito privado. Exemplo, a constitucionalização do direito civil. Bom, nós vimos, em vários momentos da aula anterior, como é que eu posso fazer essa distribuição, entre o público e o privado. Nós temos aí o público interno e nós temos o público também chamado de externo. O externo, nós vimos que se trata do direito internacional público. E o interno são esses, nós vimos, o direito constitucional, o direito constitucional, o administrativo, o penal, o tributário, eu dei até a dica de leitura, e o direito processual. Viu, meus ilustres? E, professor, e o privado? Nós estamos, inclusive, com uma outra disciplina, com uma outra instância de estudo que trata, justamente, dessa parte introdutória ao estudo do direito civil. Nós vimos lá o comportamento e exemplo que ele está lá naquela área do direito privado. Então, essa é um tipo de questão que ele vai sempre ser cobrado. Vai fazer uma prova estudando essas disciplinas, você vai, com certeza, já colocando aí no seu caderno de gole, outra questãozinha de prova. Ele vai perguntar por esta família, essa subdivisão, entre direito público e direito privado. O direito privado, aí vem o civil, vem aí o comercial, vem aí o do trabalho. Não esquece desses pequenos detalhes. O próprio direito internacional privado. Pronto. O ordenamento jurídico, gente, ele é o conjunto de normas e esse conjunto de normas, elas estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial. olha aí, ordenamento jurídico. Dentro do ordenamento jurídico, a norma fundamental, gente, é a nossa Constituição. É dela que vem todo o know-how necessário para todas as outras linhas de estudo. Daí, gente, advém a importância do direito constitucional, que tem como objeto principal, objeto principal do direito constitucional, é nada mais, nada menos que o estudo da própria Constituição. Constituição, tá? O estudo da própria Constituição. Cabe ao direito constitucional, ilustríssimos, disciplinar e sistematizar os princípios, tá? Atinentes à extra estrutura fundamental da Constituição Federal. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional assina, portanto, o papel de direito público fundamental por excelência. Então, coloque aí no seu caderno, tá? Que, segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional, ele assume esse papel, qual seja, o direito público fundamental por excelência. E olha a subdivisão que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, que, didaticamente, é subdividido em direito público e direito privado, sendo que nós vimos o direito privado sendo trabalhado lá naquela esfera do direito civil, ó, direito civil, direito, vai colocando aí, direito comercial, tá, direito comercial, questãozinha de prova básica, bacana, além desse direito comercial, coloque aí o direito do trabalho, tá, direito do trabalho, e aí nós vimos ainda a questão do direito internacional, né, internacional privado, tá, o direito internacional privado, e o público, aí nós vimos que o público, ele é subdividido em interno, em interno e o externo, nós vimos que no, no externo, ele tem apenas o direito internacional público, coloque aí, ó, internacional público, certo, direito internacional público, e o interno, o interno, nós vimos que nós temos aí o, o direito constitucional, não é, ó, o direito constitucional, quem mais? Depois do direito constitucional, o direito chamado de direito administrativo, tá, quem mais? Constitucional, administrativo, temos o próprio direito penal, temos o próprio direito penal, tá, depois, você vai se debruçar com o direito tributário, direito tributário, tá, e depois, você vai ver o processual, coloca aí, direito processual, certo? Direito processual, muito bem, não te preocupa, que eu estou plantando sementezinhas, para não ficar muita coisa, você colocar aí, você pega, digamos assim, de surpresa, tá, eu sempre vou acrescentando essas informações, e vou puxando através do encontro de todas essas informações, através de questões, através de modelos, né, de casos práticos, através dos textos, durante a aula, tocou no assunto, ó gente, é daqui que é onde é de vinda essa ideia, certinho? E, obviamente, você que está colocando esses pontos, essas dicas de leituras, essas setinhas, depois vai ver a aula gravada, e vai anotar item, fazendo seu próprio cronograma de estudo, tá, através das nossas dicas, vai ser show de bola, fica didático, fica tranquilo, e fica muito acessível, bacana? E, professor, bem que o senhor falou no início da aula, né, percebeu? Professor, isso aqui é a mesma linha de raciocínio, lá, de introdução ao estudo do direito, por isso que eu dizia, a época do módulo 1, gente, não se desaparte das suas, né, os seus slides, apontamentos, porque isso aqui se comunica o tempo inteiro, show de bola? Vamos aqui comigo, que é que eu ainda preciso lembrar, vamos lá, o direito público, meus ilustres, ele regula as relações de Estado, e o direito privado, as relações entre particulares, nós também já vimos isso, todos os ramos do direito público, eles procuram um fundamento de validade, aonde? Olha só, todos os ramos do direito público, eles procuram se fundamentar, aonde? No direito constitucional, é óbvio, a todo instante, nós estaremos vendo as questões inerentes à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá bom? Lembra quando eu falei para vocês que é um sistema e que é, de certa forma, ele é harmônico? Pois bem, vem daí essa ideia, eu não posso achar que acontece de qualquer jeito, vocês vão ver, na aula passada, eu disse para vocês o seguinte, gente, vocês vão conseguir notar que esse manual que ele fundamenta todas as outras áreas dentro do nosso querido Brasil, Brasil, e daqui ele tem uma visão macro, porque vocês vão ver mais na frente que em alguns momentos, isso se fundamenta também até fora, tá? Vocês vão verificar que tem um negocinho chamado de competência e, com certeza, vocês vão ser convidados a lembrar, por exemplo, das competências privativas, das competências concorrentes e aí, para não dar esse tipo de probleminha, anota mais essa dica aí para você relembrar, ó, eu vou precisar de um espaçozinho aqui e eu vou colocar até bem aqui nessa tarjazinha de azul, você vai lembrar em termos de competência, tá? Competência e você vai dizer uma coisa chamada de competência, tá? Privativa, competência, privativa, competência, privativa, olha, mais uma dica de leitura, certinho? Você vai lembrar da competência privativa de quem, gente? Privativa para legislar, né? Competência privativa da união, da união, tá? Para legislar, legislar, ah, professor, então tem itens que somente a união pode legislar. Onde é que eu encontro isso, hein, professor? Olha a dica de leitura, artigo 22 da CF, lá no seu inciso 1, você vai ver que tem lá um item muito bacana, você até pode dizer, né, a dica aí, olha o a competência privativa, aí você vai ver aí que ele é civil, ó, civil, civil, certo? Você vai ver, ó, que é civil, você vai ver que a outra vai ser de direito aeronáutico, aeronáutico, tá? Aeronáutico, esse P, você vai observar que esse P é de penal, tá? Ele é de penal, você vai observar que esse outro A, ele vai falar sobre o direito agrário, tá? agrário, e assim sucessivamente, é esse o convite que eu te faço, você vai ver que é agrário, comercial, eleitoral, trabalhista, espacial, processual, né, que é aquele P de PM, e o último lá de marítimo, então, quando falar assim, competência privada, privativa da união para legislar, você vai lembrar, artigo 22, inciso 1º da CF, ah, o professor trouxe aqui um lembrete aí que é de concurso, é para quem faz OAB, é para quem vai fazer concurso público, tá? Ah, capacete PM, que são os direitos, né, aí tem direito civil, direito aeronáutico, direito penal, direito agrário, direito comercial, direito eleitoral, direito trabalhista, direito espacial, direito processual, e o último lá, o M, direito marítimo, tá? Então, uma dicasinha, esse capacete PM, que é um acrônimo, né, é um acrônimo, vocês vão ver isso aí, se repetindo com muita tranquilidade. Na aula anterior, até falei para vocês sobre as características da CF, ele disse, olha, aprenda esse acrônimo, pedra, tá? Porque lá na nossa prova, com certeza, você vai se deparar com esses itens, não tenha nem dúvida. Vamos mais, segundo a doutrina, nós vimos que a origem do direito constitucional, ele remonta às revoluções liberais do século, não é, 18, que é americana, em 1776, e francesa, em 1789. Dessas revoluções, resultaram as constituições positivas, né, escritas, americana, em 1787, e francesa, em 1791, com forma de limitação do poder. No dia 26 de setembro de 1771, a Assembleia Constituinte da França, determinou que as universidades francesas, começassem a ministrar a disciplina de direito constitucional. A primeira cadeira de direito constitucional, reconhecida na Itália, o velho continente, em 1797, tá, com o constitucionalista Pelegrino Rossi. Já no Brasil, meus ilustres, torna-se cadeira autônoma do curso de direito apenas na década de 40. Nós vamos ficar revisando esses itens para vocês colocarem aí no caderno de vocês. O que é que eu ainda posso trazer aqui para nós, para cada um de nós? Quando surgiu essa questão do direito constitucional? Então, a primeira Constituição escrita, ao menos da grande maioria, eles falam dessa dos Estados Unidos da América, 1787, seguida pela da França, em 1791, cuja causa foi a Revolução Francesa de 1789. A primeira Constituição escrita, a primeira Constituição escrita brasileira, foi a de 1824, conhecida como Imperial. E aí eu deixei, muito bom dia, Karine, eu deixei para vocês, como atividade e leitura, para vocês procurarem quantas constituições foram outorgadas e quantas constituições foram promulgadas, justamente para vocês enriquecerem ainda mais essa concepção, essa ideia, essa visão didática. Também falamos para vocês qual era o conceito de direito constitucional, o objeto e as espécies. Isso está presente no slide passado, mas nada nos detém de revisarmos isso, porque é através da prática reiterada, da reprise exaustiva, é que a gente consegue realmente, com essa quantidade de informações, ter esse firme propósito. Verificar o comportamento dessa base introdutória, dos conceitos, das definições, da origem, quando surgiu, como surgiu, certinho? Então, nós vamos ficar sempre trazendo essas informações à baila. Cuidado para você, que depois vai abrir a nossa aula, vai lá onde eu deixei os asteriscos, puxei as setinhas, olha lá os mnemônicos que a gente está trazendo aí, de vários concursos do Brasil, de vários cursinhos, de profissionais altamente gabaritados, isso faz com que a gente tenha mais acessibilidade, que nos dê mais ferramentas para nós lembrarmos de forma coesa, segura, na hora de responder uma prova e, principalmente, na aplicabilidade em nossa vida profissional. Certinho? Então, quando falarem a primeira Constituição escrita brasileira, você vai lembrar a Imperial de 1820 e 24. Aí, quando eu tocasse nesse assunto, você iria lembrar da dica de leitura. Qual seja, quantas e quais foram as Constituições do Brasil, entre outorgadas e promulgadas. E na aula anterior, eu falei para vocês o que é promulgada e o que é outorgada. Então, aqui nós temos o conceito desse ilustríssimo professor, que ramo do direito público, que interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. E aí, eu dei como dica de fundamento, o artigo primeiro, pedi para que vocês vissem lá, é o artigo primeiro, tá? Dei até uma dica, né? Só se de vaplu, esse nome aí esquisitão, vocês vão verificar isso, tá? Só se de vaplu, cada um tem muito bem orquestrado lá no artigo primeiro para você lembrar disso na hora de uma prova, tá? Então, o constitucionalismo, ele tem a sua origem formal nas Constituições americanas, que é a Convenção de Filadélfia de 1787 e a Assembleia Nacional Francesa, gente, de 1789 a 1791. Lembrando que logo em seguida teve a primeira grande codificação, né? O Código Civil Francês, lembram lá? De 1804, conhecido como Código Napoleônico, e que trouxe importantes visões para dar segurança jurídica a uma população, a uma sociedade, completamente aí amedrontada, insegura, tá? Marcada pelas revoluções, certinho? Aí lá nós podemos citar laicidade do Estado, direito à propriedade, o fim da servidão, não foi assim que nós vimos? A questão do casamento civil e do divórcio, tá? Então, são itens, assim, que merecem bastante impulsão da nossa lembrança, tá? Então, decorrência do movimento iluminista, assim, deflagrado em contraposição ao absolutismo reinante. Nós falamos sobre esse movimento iluminista. Nós vimos aí, é esse, esse vislumbrar, iluminado, tá? Em vários momentos dos nossos estudos, lá na introdução ao estudo jurídico. Certinho? Então, ascensão burguesa. O povo, o povo é o titular legítimo do poder. E aí, citamos agora há pouco, tá lá no seu parágrafo único, tá? Parágrafo único, tá? Você vai conseguir localizar isso muito bem, a leitura é autoexplicativa, tá? Então, o professor, chamado aí de José Afonso da Silva, e que nós chamamos pelo acrônimo de JAS, né? Ele defende que o direito constitucional, isso é importante, você gravar o nome, defende que o direito constitucional, ele é o ramo do direito público que expõe, interpreta, sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado. O de lei da Cunha tem um conceito muito específico e analítico, e afirma que cabe ao direito constitucional investigar, estudar, sistematizar, normas e instituições que dispõem sobre as bases e elementos, olha só, novamente, fundamentais do Estado, perceberam? Fundamentais do Estado, fundamentais do Estado, tá? É aquilo que eu sempre digo para os senhores e para as senhoras, sempre devemos aprender mais de uma conceituação, definição, sempre, tudo bem? Sempre a gente tem que observar com os olhos clínicos, tanto da majoritária, corrente majoritária, como a minoritária. Isso é importante, porque você também vai ser cobrado isso no teu dia a dia profissional, tá? Saindo daqui, olha o nosso artigo primeiro, tá? E diz o seguinte, olha os nossos parágrafos únicos aí, olha o parágrafo único, todo o poder, ele é mana do povo, como, hein, professor? Por meio de nossos representantes, como, hein, esses representantes chegam lá? Eleitos ou, diretamente, nos termos dessa Constituição, tá? É por isso que eu deixei aí a dica de leitura para cada um de vocês. Então, vocês vão verificar que o direito constitucional, você vai ter que lembrar o conceito, você vai ter que lembrar o objeto, e você vai ter que lembrar as espécies. Então, conceito, objeto, espécie. Então, coloca no seu caderno aí, o professor pediu para eu rever nos slides, né, o conceito, o objeto e as espécies. Não esquece disso, não desaprega dessas informações. A natureza, segundo o professor Conrad, o direito constitucional, ele é um direito público atípico, porque é diferenciado em relação aos demais ramos do direito público, que é o penal, o administrativo, o processual. Possui uma hierarquia diferente em relação aos outros ramos do direito. A classe das normas constitucionais e a sua força normativa impõem-se perante a realidade social. na Constituição Federal encontram-se princípios de direito eleitoral, administrativo, processual, ambiental e cabe ao direito constitucional sistematizar tudo isso. Por isso que eu estou pedindo para você ficar sempre relembrando o que é o direito constitucional. constitucional. O que é o direito constitucional? O objeto do direito constitucional. As espécies do direito constitucional. Você vai lembrar aí, ramo do direito público, aí olha, que expõe, interpreta, sistematiza. Quem falou isso? José Afonso da Silva, esse grande estudioso. Objeto, aí é o doutor Dirley, Dirley, o conhecimento e estudo científico e sistematizado das normas, instituições que definem a constituição do Estado. Aí é o objeto. As espécies, gente, nós vimos na aula passada que elas são direito constitucional especial, positivo ou particular, constitucional comparado e o direito constitucional geral. Inclusive, nós falamos sobre cada um desses aqui. Mas não fique enri quieto, nós vamos voltar a rever essas estruturas. para isso, eu trouxe aqui o nosso objeto. O objeto do direito constitucional subdivide-se conforme o foco principal de suas investigações. direita constitucional geral, terminamos de verificar, ou comum, estudo dos princípios, estudo dos conceitos, estudo das instituições presentes em vários ordenamentos constitucionais, elaborando uma teoria geral do direito constitucional. constitucional. Caráter o que, gente? Científico. Ela está presente no campo das ideias. Então, o direito constitucional geral. Estuda, por exemplo, as formas de governo, as maneiras como se dá origem a uma constituição. Então, aí, a visão do direito constitucional geral. Lembra aí, de princípios, conceitos e instituições. Sete até aqui, ela é a teoria geral do direito constitucional. Tem caráter o quê? Científico. Está no campo das ideias. Quando nós falamos na subdivisão, nós falamos de uma maneira bem extensiva, não foi? Então, você vai colocar aí. Olha aqui, Titio já deixou só no ponto. Direito constitucional comparado. É o estudo, gente, comparativo de uma pluralidade de constituições a fim de apurar, gente, as semelhanças, o que não se assemelha, as adversidades. Critério, temporal, vertical, mesmo estado, espacial, horizontal, diferentes estados e mesma forma de estado. Já quando se fala do constitucional especial, particular, positivo ou interno, ele é o estudo sistemático das normas que integram a constituição vigente em determinado estado. ocupa-se do direito positivo, inclusive tema da aula anterior, nós vimos o que é o direito positivo, vimos o que é o direito subjetivo, relembramos o justnaturalismo, o justpositivismo, nós vimos as críticas ao justpositivismo, tá? Nós vimos a característica, lembra? Universal, atemporal, lembram disso? A todo momento vocês vão estar voltando e rememorando, revisitando essas competências e habilidades, tá? Então, ocupa-se do direito positivo, porque ele faz análise e interpreta e sistematiza as regras e os princípios. Ficou tranquilo? Lembrou disso, direito constitucional especial, particular ou direito positivo, você vai lembrar, é aquele que faz a análise, a interpretação, a sistematização das regras e também dos princípios. Vamos resumindo tudo, vamos lá, porque resumir é bom demais, não é? Especial, positivo, particular, quando se estuda a constituição específica de um Estado. comparado quando se estuda a constituição brasileira, comparando com outros ordenamentos jurídicos ou constituições anteriores. Certinho? Aí, gente, você pode se questionar, professor, e temos uma última, que é a geral, nesse último segundinho aí, para nós irmos para outro momento da nossa aula. É o que? A estrutura, né? e define a teoria geral do direito, métodos, gente, de interpretação, os princípios, as classificações. Certinho? Então, nós vamos aí para o segundo momento da nossa aula, com mais informação para vocês, nós vamos ter mais dicas de leitura e aí teremos as nossas questões no dia de hoje. Tchau. 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 Obrigado.